Conto, claro, como sempre, e hoje especialmente juntos com o Luís Mergulhão, presidente do grupo OMG Portugal, e Pedro Guionis e o professor de marketing do Ministro de Deb. Boa tarde a ambos. Boa tarde. Obrigada por terem vindo a este Marca Especial Fora de Portas. Estamos na Fundação Champalimou, no Jardim Interior, a quem eu agradeço também, desde já, por nos ter convidado a vir aqui a gravar este Marca Registrada Especial. Este é um local neutro, um local perfeito para nos levar a pensar um bocadinho em retrospectiva sobre o que é que marcou este último ano. Comece-o por si, Luís Mergulhão. Eu diria que marcou principalmente algo muito importante. As marcas foram tomadas pelas redes sociais e ao mesmo tempo, de uma maneira voluntária, interessada, e não é a parte dos casos, com um grande profissionalismo, decidiram, entrar também nas redes sociais. Isto mudou o conceito completamente do ponto de vista comunicacional em termos de marca. Nós, antigamente, uma marca trabalhava com campanhas, fazia vagas de campanhas, depois tinha um conjunto de ações complementares, não acessórios, mas complementares desde promoções, muitas vezes, no ponto de venda. Trabalhava em marketing direto. Trabalhava-se naquilo que se chamava, antigamente, below the line. Este conceito acabou. As redes sociais fizeram uma coisa extraordinária. Uma marca está o ano todo em campanha. Mas não está só em campanha, como está obrigado a estar em campanha o ano todo. Isto é talvez a maior revolução, que não é apenas em Portugal que acontece, mas eu diria que 2011, de uma forma clara, tendo em conta aquilo que são as marcas que normalmente comunicam em Portugal, de uma forma clara está presente. Eu acho que é, talvez, o elemento principal. O segundo, naturalmente, é aquele que de todos falam e de que se fala, que é a crise. Mas, de uma maneira inesperada, é engraçado, porque as marcas lidaram com a crise, claro, contém de investimentos, os investimentos não têm evoluído de uma maneira positiva nos últimos tempos, mas tiveram a coragem de assumir que há crise. Isto também é muito importante e é novo, porque nas anteriores crises económicas em Portugal recentes, nós tivemos três crises na última década, não é preciso ir ao século XIX no caso da publicidade, pura e simplesmente as marcas passavam elementos positivos, passavam atributos que tentavam gerar momentos de alegria, ou de confraternização, ou de socialização. Não. Desta vez, as marcas estão a fazer uma coisa que eu acho que é extraordinária, porque também é socialmente responsável. Estão a dizer, há crise, nós sabemos que há crise, mas nós estamos aqui convosco, convosco os consumidores, para tentar ajudar-vos ou para tentar lidar convosco. Ao mesmo tempo, esta situação de crise, esta situação do consumidor ter um rendimento disponível menor para poder consumir. E são talvez estes dois elementos que eu gostaria de apontar, porque são elementos que são mais importantes do que enumerar um conjunto de aspectos que eu espero que venham à baila de qualquer maneira na conversa, mas que poderiam servir um pouco como introdução. Pedro, concorda? Sim, concordo. Talvez reforçasse mais aqui dois aspectos em relação a cada um dos pontos que o Luís já referiu. Relativamente à questão das redes sociais, por um lado é uma tendência internacional, mas por outro lado talvez o segundo elemento, a questão da crise, também tenha levado as empresas e as marcas a pensar numa perspectiva de maior racionalização dos investimentos e portanto a descobrirem o tal blend de marketing, a descobrirem a tal necessidade de juntar as atividades físicas às atividades digitais e juntá-las de uma forma permanente, porque os clientes também se relacionam com elas de uma forma permanente e portanto é necessário não atuar em momentos especiais e depois de resto parece que há aqui um ocaso em relação a muitas marcas, mas há uma necessidade de manter ao longo do ano e neste aspecto a componente digital, nomeadamente as redes sociais, faz esse ponto. Em relação aqui à questão do falar da crise, eu diria até, normalmente até é um falar com o humor da crise, isto é, muitas marcas, muitas marcas usaram a crise, brincando até um pouco com ela, até para criar também a esperança, isto é, não é uma abordagem da crise catastrófica no sentido de que não há solução, mas é uma abordagem da crise para encontrar saídas e para encontrar soluções e para brincar de alguma forma com elas e pondo também, fazendo aqui a relação com a questão das redes sociais, pondo o consumidor numa lógica de procession, isto é, ele próprio também muitas vezes a criar, a criar comunicação e a desafiá-lo para ele ser também um ator na construção das próprias marcas. Alguns setores penso que se destacaram aqui, eu diria talvez o setor que se destacou mais nos últimos meses foi o da área da distribuição, onde duas empresas, Sonei e Jerónimo Martins, nomeadamente com o Continente e com o Pingo Doce, travaram aqui uma disputa com formas mais inovadoras de estar presente no mercado, com eventos de maior impacto também, por exemplo, no que estou-me a lembrar, no caso da Sonei, que atraíram a atenção dos consumidores e que o desenvolveram. Outro setor, enfim, o das telecomunicações, onde também temos basicamente duas grandes empresas, mas há ainda uma terceira, enfim, também a procurar ter aqui alguma pressão no mercado, ou seja, se olharmos para os setores onde tem havido maior dinâmica, são setores que estão ligados a áreas relativamente sensíveis. Estou a falar da distribuição alimentar e também, enfim, a parte das telecomunicações. Para o próximo ano, o que é que podemos esperar para as áreas do marketing e das marcas? Pergunto ao Luís Miguel. Antes do próximo ano, eu queria dizer que no final de novembro, Lisboa vai acolher o Eurobest. Já falei nisso num programa anterior, mas é algo muito importante, é o maior festival europeu, não o maior festival que se passa na Europa, o maior festival que se passa na Europa é o maior do mundo, é o festival de Cana, mas é um festival de publicidade que Lisboa acolhe precisamente numa altura em que todo o setor está a viver uma crise, onde conforme me referi há pouco, os investimentos não têm crescido, pelo contrário, têm caído. E passa precisamente esta ideia de que a crise não faz morrer as coisas, a crise permite fazer saltar, permite fazer criar situações de disrupção, de evolução onde há valor acrescentado. E é muito importante o festival precisamente porque se passa em Lisboa, Lisboa em si mesmo não é apenas um destino turístico, é uma marca, é uma marca muito forte, de alguma maneira é a cara de Portugal, quer nós queiramos, quer não. E o facto da nossa indústria ter conseguido congregar os esforços, inclusivamente financeiros, para tornar possível a realização do festival, eu acho que vale a pena falar porque nesse festival vão estar todas as marcas, vão estar todas as agências, vão estar todos os anunciantes, todas as entidades que estão ligadas à comunicação publicitária. Quanto ao futuro, nós sabemos que 2012 vai ser um ano em que a evolução da economia, foi anunciado hoje a revisão em baixa do valor da recessão, ultrapassa-se já dois pontos percentuais em termos negativos, face à anterior previsão, pura e simplesmente isso significa que vai ter que saber lidar com uma situação onde naturalmente o consumo privado vai ter uma queda. E o consumo privado é fundamental para que uma economia se desenvolva e para que um país consiga sair de uma situação de recessão. E portanto é no lidar destas situações que as marcas e as empresas anunciantes têm importância. E é por isso mesmo que eu diria que o Foucral em 2012 é saber como é que as marcas e como é que as empresas podem de alguma maneira fazer um estímulo de um consumo privado naturalmente responsável, mas que seja consumo privado. Porque o consumo gera a venda de bens e de serviços e a venda de bens e serviços permite que as empresas continuem a funcionar, permite que se mantenham os empregos, permite que o nosso país possa de novo crescer. E esse aspecto é um aspecto fundamental. Pedro, estamos num ano particularmente difícil, mais difícil provavelmente do que foi este ano. Vamos falar sobretudo de orçamentos apertados. Será que vamos aqui também estar presentes num momento de reinvenção para as marcas e para a marca? Eu penso que sim, aquilo que o Luís já falou aqui relativamente à questão das redes sociais e à questão do digital, penso que também tem aqui um papel importante, nomeadamente em relação às marcas que querem chegar mais longe, querem chegar fora de portas. Porque isso ainda não se passou, mas acho que há aqui um desafio a conseguir criar comunidades de nichos de clientes, nichos, portanto, a falar de nome. Não temos empresas em grande dimensão, mas temos possibilidade de criar nichos fora de portas e, portanto, a internacionalização também passa por esse tipo de abordagem. Porque, em termos nacionais, há uma necessidade clara de obter maior volume de negócios e, não tendo ele essa capacidade no mercado interno devido às questões restritivas em termos de consumo interno, existe para as empresas portuguesas, para as organizações portuguesas, existe um mundo enorme fora. Portanto, a questão está em serem capazes de, nos vários setores, a necessidade de, muitas vezes, agulçar o engenho, portanto, a necessidade de manter o volume de negócios ou de crescer, vai obrigar as organizações a ir para fora. Portanto, aqui, para conseguirem esses resultados, é necessário, naturalmente, que também tenham uma estratégia de marketing e de comunicação agressiva. E, portanto, a questão da reinvenção, penso que passa por essa via e o país necessita, claramente, aqui, de uma maior aposta em mercados externos, nomeadamente, um mercado espanhol que está perto nos mercados de expressão portuguesa, onde há maior facilidade de contacto e de presença e de outros mercados que podem ser escolhidos de uma forma mais cirúrgica. Já agora também, em relação a 2012, já que o Luís falou aqui também de um grande evento, também queria falar de um outro que já vai se realizar também em 2012, que é o congresso da EMAC, a European Marketing Conference, portanto, é a principal conferência europeia de marketing numa perspectiva académica. em Portugal, em Portugal, devemos ter 800 participantes em Lisboa, também em Lisboa, que vai ser realizada no ISCTE em maio de 2012. Portanto, ou seja, apesar das situações menos favoráveis de contexto, penso que em Portugal procura-se atrair, nomeadamente através destes grandes eventos, a atenção internacional, o que naturalmente é favorável, provavelmente, não só do turismo, mas também de outras atividades empresariais. Pergunto-nos, muito rapidamente, antes de terminarmos, este é um ano particularmente difícil, no geral, da economia, um pouco por todo o mundo. É um ano particularmente difícil para Portugal, porque temos prazos apostados e todo um orçamento para cumprir. Vai ser um ano particularmente difícil nesta área? Ou não? Deixa quem quiser responder. Eu diria o seguinte, isto também depende da perspectiva, muitas vezes, dos decisores. Se a perspectiva dos decisores, a perspectiva das administrações das empresas, for uma perspectiva muito restritiva, no sentido de querer cortar em tudo, nomeadamente querer cortar em termos dos investimentos, e podem haver casos desses. Eu penso que essas empresas acabam depois de ser penalizadas à saída da crise. Se olharmos para a evolução da história, temos de ter, às vezes quando estamos no meio, não temos uma noção de… Pode ser também este momento de oportunidade, é isso? De… De… De maior fluxo ao longo do tempo. Nós tivemos já várias crises em Portugal, e como em tudo na vida, há um momento que depois da crise retomamos. A questão é que nível é que retomamos, mas o certo certo é que haverá uma crise e haverá uma retoma. Eu diria o seguinte… Agora depende da maneira como é que nós nos preparamos neste momento, para depois estarmos mais fortes no momento aqui da retoma. Eu acho que vai ser um ano estimulante, vai ser um ano estimulante para as marcas, para as empresas. Porque o país continua a existir, nós temos nove séculos de história. O governo compete, está a fazê-lo, manter uma imagem boa de Portugal em termos dos compromissos que o país assumiu. A nós cidadãos compete perceber o que se passa com o país e o que tem de ser feito aos diversos níveis. Às empresas compete ter gênio, ter criatividade e ter esforço. Eu acho que isso que é o que vai acontecer, porque no nosso ADN, no ADN de Portugal e dos portugueses, está essa capacidade de conseguir perceber a diferença entre o secundário e o fundamental. E nós termos a força de vontade, mais do que a esperança, mas também a esperança, de construirmos valor em tudo que fazemos. E temos que construir também na nossa atividade. Temos que construir com as marcas, temos que construir na relação com as marcas e isso vai gerar, claro, uma ajuda muito forte ou uma alteração do clima. Temos cá para o ano, com certeza, para poder ver se assim vai correr, espero que sim. Quero agradecer a ambos por terem estado nestas quase 100 marcas registadas ao longo deste ano, que sem os vossos preciosos comentários não teriam brilhado da mesma forma. Obrigada a si também que nos têm acompanhado aí em casa, volto a contar consigo no próximo Marca Registar. Tchau.